Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o game Se ela quer dar roupa bandido Quer se envolver com os mal, mas não Não faz só tu, pega com tudo Sarra no menor que tá de gola na cintura Então faz só tu, pega com tudo Sarra no menor que tá de gola na cintura Depois eu digo que eu sou bonitinho De fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doidas pra ver nós assim Quando eu era vapor Ela me olhava diferente Agora eu sou gerente Elas quer desfrutar de fuzil Meu pote é Glocata Famosa ceifadora de arma que se das piratas E nos alemão é só rádio Então cê volta ali no pote-pato E aqui não passa nada Só cita que passa joga nas casas Na minha Glocata Que rock, que rock na podre Que lente na corda Misuno na sola Sabe que sou traga É desses que elas gostam Que ela se amar Vendedor de droga Traficante da quebra Hoje é dia nós tá de pagão A biqueira da moral é de segunda A segunda-feira as piranha sempre brotam A pedido do Lucia Bota ela de quatro E porra a manhã Ela gosta de nós Porque nós é bandido Não fico de love Não dá confiança Ela tem a monitora Mas depois que me dança Me que afina a onda Eu colhei de mochila Pistola e radia Vi a copa Mas o que já não te levale Pigo pra ela na convocação Eu não tenho um tixi Como a fuda é baixar Não dá o golpe Nós é conhecido como os caras da rock DJ desenvolvido Prazer é forma linda Aqui em BH ele mesmo É o cara que comanda a botaria 008 no beat seu gostoso 008 no beat seu gostoso Transróbio acelerando Difunga na viatura Nós cortou o quebra mole Eles capotou na curva Pegamos pra câmera Desentocamos música Nós tá sempre preparados Se rola algum conflito Eles bateram no rádio Seu algum pedido Se rolaram roupa no rádio Pra morrer sobre o rádio A vela monitorada Eles vão arrumar na nana Nós tá de acacabufado Comer contigo e a parada Bolete para a flauta Trazendo a proteção Para lembrar soldado no mundo Trazendo o acontecimento Passaram da barricada Começou a troca de tiro Tinha menor psicopata Que nos vai tomar Tinha menor psicopata Que nos tá de matar Tinha menor psicopata Que nos tá de matar E HMPC Não gosta de sensação Tinha menor psicopata Tinha menor psicopata Que nos tá de matar Senta por coroa desgraça Senta por jet desgraça Senta por jet desgraça Senta por... Joga pro balancha desgraça A bunda Pô a porra Senta por coroa desgraça Senta por jet desgraça Joga pro balancha desgraça Boa porra, senta pro coroa desgraça O jet desgraça Joga pro balanço a desgraça Ei vida, esse é o 008 no beat, tá? Só pedir projeto Senta pro coroa desgraça Senta pro jet desgraça Joga pro balanço a desgraça Boa porra, senta pro coroa desgraça Senta pro coroa desgraça Senta pro jet desgraça Joga pro balanço a desgraça A bunda Boa porra, senta pro coroa desgraça O jet desgraça Joga pro balanço a desgraça A bunda Ei vida, esse é o 008 no beat, tá? Só pedir projeto O cara tem que ser atrapalhado com essas ervas Botar de quadro o dedão no rio Pico na buceta esbagajada E a puxada de cabelo está pra cara Ai cachorro, o melhor seu parceiro perdre a bola Para a prara Deib Miss modo Mararueira Tá pico na juíza Landra pé Patrugada Mateira Matemun 9 Report Top Financial Morou de cancelo igual meu cacete Imaginando dá logo aquela pressão Fazer aquela propaganda A nega vai olhar falando, a ferramenta de trabalho dele é boa Eu vou pagar pros cavalos Paga no botão, ele lasca no meio Me faz e não para Madeira, madeira, madeira Tirava do buscetão e batia o picô na cara Madeira, madeira A partir de agora, o sacode vai começar 008 no beat, seu gostoso Se de piranha é safada, aqui hoje o bailão tá lotado de bala Tu brota no beco, tu toma na cara, tu toma na cara, piroca safada Se de piranha é safada, aqui hoje o bailão tá lotado de bala Tu brota no beco, tu toma na cara, tu toma na cara, piroca safada Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu vulgo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar seu vulgo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu vulgo Isso, a Globo da Mostra A partir de agora, ouça, pode, vai começar 008 no beat, seu gostoso Se de piranha é safada, aqui hoje o bailão tá lotado de bala Tu brota no beco, tu toma na cara, tu toma na cara, piroca safada Se de piranha é safada, aqui hoje o bailão tá lotado de bala Tu brota no beco, tu toma na cara, tu toma na cara, piroca safada Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu vulgo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar seu vulgo Bota, 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 bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu vulgo 008 no BIT, seu gostoso No Rio de Janeiro, traficantes utilizam as redes sociais para divulgar e vender drogas livremente Para aumentar o comércio ilegal, os criminosos também oferecem serviços de entrega Para quem tem medo de ir até os pontos de venda Quem de novo na pista já fazia buscó Já trampava na biqueira atrás do balote Já consciente nessa vida tu é preso ou morre Mas quando isso não acontece eu vou tomando esgole Viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as putas Viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as putas Eu tô traficando e comendo as putas Eu tô traficando o crime porque precisa Nós não se revocina o meu ar Sinal de peça não tem apontalada Eu tô traficando e comendo as putas Música fumando maconha, gastando dinheiro Tu não se é mentira E tá de banho eu amo essas putas também E tá de banho eu amo essas putas também E tá de banho eu amo essas putas também Então quando isso não acontece eu vou tomando esgole Viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as putas Eu tô traficando e comendo as putas Eu tô traficando e comendo as putas É porra, a loja tá aí, tá de banho Eu tô traficando e comendo as putas